Olá, eu sou o Beto Marques e esse é o curso Contação, Histórias para a Internet. Nessa mini videoaula, nós vamos falar sobre a possibilidade de roteirizar a sua contação para o vídeo. E aqui eu sinto que a gente pode ter um pouquinho de polêmica. Quando eu falo sobre roteirizar a história, eu estou falando de três possibilidades. A primeira delas, fazer o roteiro pensando na estrutura do vídeo e onde serão feitos os cortes e inserções de sonoplastia e afins, deixando a história em si para que o contador crie de forma livre sem seguir um texto. A segunda possibilidade tem as mesmas características de incluir a parte técnica do roteiro, mas o contador vai seguir sim um texto previamente decorado ou então lido através de uma ferramenta chamada teleprompter. Se você ainda não ouviu falar, eu te explico depois. Já a terceira alternativa é muito parecida com a segunda, mas o teleprompter serve como uma base do texto que o contador estará dizendo. Mas ele tem a liberdade de mudar as coisas enquanto lê, enquanto cria frases e pode interferir durante todo o tempo naquele roteiro que está no teleprompter. Se tudo isso te soa novo e passou pela sua cabeça e que isso não é uma contação de histórias, que a contação deve ser completamente espontânea e que é um absurdo um contador ler um teleprompter, eu vou te deixar uma indagação. Então, quando o contador está com um livro em mãos e o usa como ferramenta para contar a história, isso então não é uma contação de histórias? Por trabalhar como contador, eu sei que muitos de vocês vão dizer que não, não é uma contação, que é talvez uma mediação de leitura. Então, eu indico que você se encaixe na minha primeira opção, roteirize apenas a parte técnica do seu vídeo e deixe para improvisar a história. Pela minha experiência como contador, eu faço coisas bem diferentes quando o trabalho é presencial ou quando ele é gravado. Presencialmente, eu prefiro nem mesmo decorar um texto. Eu faço um fichamento da história e conto ela 100% com as minhas palavras, tornando cada contação única e usando principalmente a energia do público daquela sessão para jogar com ele. Porém, com o vídeo, dentro dos meus testes, nesses anos, eu percebi que, por se tratar de audiovisual, o trabalho se torna muito mais fácil se o contador roteirizar o vídeo, incluindo sim a história. E aí eu me encaixo na terceira opção que eu te falei agora há pouco. Eu uso o meu roteiro como base e me dou a liberdade de brincar, de criar, de acrescentar, ou então até de suprimir frases, não deixando o texto do teleprompter me engessar enquanto eu estou contando. Como artista, eu acho que a gente deve respeitar a escolha de cada contador. Por isso, eu vou falar sobre as três possibilidades aqui. E aí você escolhe a que for melhor para você, a que se adequa melhor à sua necessidade. Combinado? Vou começar te explicando o porquê de roteirizar o vídeo. Não seria mais simples só deixar a história fluir como eu faço presencialmente? Não. Um contador profissional, vocês sabem, recebe demandas muito específicas. Por exemplo, a contação precisa ter 40 minutos. Então você cria uma contação, ensaia, passa algumas vezes, até se certificar que ela fique nessa margem de tempo de 40 minutos. Muitas vezes variando ali uns 5 minutos para mais ou para menos. Mas para apresentação presencial, isso não é um problema. Agora para o vídeo, ué. Eu tenho recebido demandas muito específicas, onde não há margem de tempo. Os editais que eu tenho visto não têm essa margem de tempo. Ou dizem, contação de 10 minutos, contação de 20 minutos e aí por diante. Um ou outro tem uma margem curta, mas se adequar a ela é sempre muito mais complicado. Quando você deixa para resolver o tempo na edição do trabalho. Na grande maioria das vezes, você precisa cortar trechos e aí retalhar o seu trabalho para que ele bata o tempo que o contratante pediu. O processo de roteirização auxilia a definir o tempo da história e reduz muito, mas muito mesmo, o tempo de gravação, que costuma ser muito desgastante se você age apenas no improviso. Independente de como você vai roteirizar seu trabalho, eu te incentivo a ter pelo menos a parte técnica bem definida. Ou seja, onde vai entrar a música, o corte de cena, a transição de vídeo e tudo mais. O produto final vai ficar muito mais profissional, eu te garanto. Agora eu quero te apresentar algumas ferramentas para fazer isso. Uma profissional e paga, uma profissional e gratuita e outra que é um quebra galho, mas que funciona muito bem. A primeira delas se chama EasyMovie e você pode usar direto do navegador do seu computador. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com você e mostrar como é que eu faço. Basta entrar em www.easymovie.com.br e em ferramentas, clicar em ferramenta de roteiro. Em seguida, você vai visualizar um botão Começar. Clique nele. Vai aparecer a parte de cadastro, onde você vai colocar nome, sobrenome, e-mail, celular, criar uma senha e escolher. Criar roteiros de projetos pessoais. Clique para aceitar os termos de uso e se cadastre. O campo que vai se abrir mostra o roteiro em um plano geral. Ao seu lado direito, vai haver o período de teste, que geralmente é de sete dias. Você pode alterar dados do seu perfil, mas o que importa para a gente é o botão Novo Roteiro. Clique nele. Vai abrir o título, onde você vai atribuir um título para esse seu novo roteiro. Aqui nós vamos criar o roteiro de Chapeuzinho Vermelho, que é conhecido de todos. No campo Grupo, você pode colocar o seu nome, o nome do seu grupo, enfim. Crie o roteiro. Agora sim nós temos a plataforma para inserir todos os dados do nosso roteiro da contação de histórias. É importante lembrar que nessa plataforma, ela é feita para você roteirizar filmes e não contação de histórias. Então tudo que está aqui são cenas, minutagem, imagem, descrição, texto e locução voltados para cinema, para audiovisual. Mas vamos adaptar isso para a nossa necessidade. Clique em imagem, que é para você subir uma imagem que tenha a ver com a sua contação de histórias. Essa parte é opcional, mas ajuda a ilustrar. Feito o upload da imagem, você vai para o campo Descrição. E é nesse campo que você vai colocar a descrição da cena. Por exemplo, cena 1, para que você saiba qual é a cena que você está gravando. Coloque uma breve descrição dessa cena, para que você tenha controle no roteiro. Na parte de texto, você vai colocar não o texto que será dito, mas sim detalhes, como o som, que seria uma música inicial, um objeto de cena que precisa entrar, se você tem alguma coisa específica relacionada à entrada, como por exemplo um teaser de início da contação, ou por exemplo o nome do contador que vai aparecer na tela inicial. Na parte de locução, você vai realmente colocar o texto que será dito. Esse texto nós vamos depois utilizar para colocar no teleprompter, em uma aula posterior. Você pode ver que as cenas são intercambiáveis. Você pode, através dessas bolinhas laterais, trocá-las de lugar. Você também pode deletar uma cena através da lixeira. Ou até mesmo, adicionar uma cena através do botão Adicionar Cena. O que mais nos importa aqui é a minutagem. Então, você precisa ler a locução com todas as pausas e, em seguida, ver qual o tempo que deu. Visto esse tempo, você vai inserir nesse campo quantos segundos ou minutos deu a sua fala. Terminando esse processo, dê um clique fora e, automaticamente, lá no topo, você vai ver o campo sendo atualizado. Você vai fazer isso cena por cena após colocar a locução, ou seja, o seu texto. Vamos supor aqui que a nossa segunda cena tem dois minutos. Então, atualizou automaticamente para três minutos e trinta segundos. Se a nossa terceira cena tiver com um minutos, por exemplo... Cinco minutos e vinte e três segundos, clicando fora, vai atualizar e você vai ter exatamente o tempo da sua contação de histórias. Clique em salvar para salvar o projeto, que vai ficar ali dentro do Easy Movie. E você pode usar esse botão de seta para compartilhar com alguém esse roteiro. Além de compartilhar, você pode exportar o roteiro, ou seja, salvá-lo gerando um arquivo PDF. Pode salvar o roteiro no seu computador e, ao abri-lo, você vai perceber que tem todas as informações necessárias. A segunda ferramenta é um editor de roteiro profissional, que você pode usar para roteirizar não só produtos de audiovisual, mas livros e outros trabalhos. Você tem que baixar essa ferramenta. Não dá para usar na aba do computador. Eu confesso que é um programa bem mais complicado, mas ele é gratuito e extremamente completo. Dá só uma olhada na interface dele. O nome desse programa é Celts, e você pode encontrá-lo para baixar gratuitamente. Essa interface mostra que você pode criar vários tipos de roteiro através desse programa. Ele é muito completo, você pode criar projetos realmente profissionais através dele. Por esse ser um programa realmente completo e gratuito, nós não vamos dar o passo a passo dele aqui, porque nós não teríamos tempo. Mas vou te indicar um canal do YouTube que vai estar aqui na descrição. Aliás, nessas aulas eu vou indicar vários canais bem legais, tá? E você vai aprender, através desse canal que eu vou te passar, a usar de verdade essa ferramenta. A terceira opção, que é um quebra galhos, mas que resolve, é o nosso bom e velho editor de texto. Aí você pode usar o que você mais gostar. O Word, Google Docs, ferramentas de texto do Linux, do Mac, o que você quiser. Você vai basicamente colocar as mesmas informações que você inseriria no EasyMovie, e a questão tempo, que é a chave para esse roteiro dar certo, você vai fazer o seguinte. Escreva uma cena da sua história separando pelos cortes ou transições, que são aqueles momentos onde você vai parar de falar e seguir para outra cena. Com um cronômetro pelo celular ou qualquer outro, faça a minutagem do tempo, ou seja, a contagem de segundos. Leia e descubra quanto tempo aquele texto dá, levando em consideração as suas pausas, as inserções de efeitos e tudo mais. Não é tão prático, mas com empenho dá certo, e você vai saber exatamente quanto o seu vídeo tem antes mesmo de começar a gravá-lo. É claro que como artista você não precisa seguir esse processo de roteirização que eu te passei. Para mim dá certo, e eu queria dividir com você. Na próxima aula eu quero compartilhar uma outra ferramenta que revolucionou a maneira como eu preparo as minhas histórias, como eu escolho os livros que eu vou contar, como eu resumo e como eu faço os fichamentos deles. Tudo sem sair de casa e de forma muito mais rápida, usando apenas um celular. Ficou curioso? Então te conto na próxima aula. Pai. Já que eu vi heim ouviu o lembra, vamos lá. Obrigado.